Música Venha mandar na dor E pensa no que faz Quando existe amor O coração atrai Tô sentindo o meu ser tão distante Te arrumando demais pra sair Cada dia tá mais delicante Tô sentindo que não é pra mim Diz aí, gente, assim eu vejo Sem resolver trocar o amor por um instante E pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Alô, Raimundo, a chacalha Zalina A chacalha Zalina, a chacalha Zalina Meu amigo Marcos Tô sentindo o meu ser tão distante Tô sentindo que não é pra mim Vai pra mim Vai pra mim, amor A chacalha Zalina Sim Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Sem resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante